Olá pessoal, estamos diante de um plantio de feijueiro bem no início, nos primeiros dias de vir dessa leguminosa que ainda está no estágio de plântula, ou seja, ainda não emitiu o primeiro par de folhas verdadeiras. Está ocorrendo aqui uma doença aparentemente não perceptível que é o tombamento ou dumping off de pós-emergência. Essa doença causa a morte de muitas plântulas e afeta a densidade de plantas comprometendo a produtividade dessa cultura. Observe aqui que essa plântula tombou, vou tentar me aproximar para a gente mostrar com mais clareza para vocês. Vejamos aqui, observe que as plântulas estão realmente com somente abertura dos cotilédones, veja bem aqui, essa plântula tombou e nessa região do colo tem o escurecimento, é onde o fungo coloniza. enfatizando que os agentes causais dessa doença estão entre os gêneros, principalmente entre os gêneros risoctonium, pitium e fitophthora, que causa o tombamento não só na cultura do feijueiro, como também em outras culturas. E essa plântula, uma vez afetada, uma vez que ela tombar, na maioria das vezes não tem mais recuperação para ela, essa planta irá morrer. Com relação ao manejo, é bom deixar claro que não existe variedades resistentes para essa doença, esses fungos são cosmopolitas para seres facultativos e habitantes do solo. A primeira estratégia de manejo deve-se promover um rápido desenvolvimento das plântulas, através de uma profundidade de semeadura adequada e adição de nitrogênio antes da semeadura. A segunda, o excesso de umidade favorece muito essa doença, então a área de plantio deve ter uma boa drenagem. A terceira, utilizar sempre sementes sadias. A quarta, deve-se fazer o tratamento do solo, principalmente com a técnica de solarização, que é uma técnica muito eficiente, que reduz o inoculencial. E também use fungicidas, desde que eles sejam recomendados e aplicados seguindo as normas do mapa. Muito obrigado pela sua atenção, se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha para que essas informações cheguem a mais pessoas.